Então vamos ver alguns exercícios em discutir essa solução balista que tem foco nas densidades espectrais de potência e também na transmissão de processos estocásticos através de sistemas lineares invariantes no tempo. Então essa primeira questão diz que o processo estocástico é estacionário em sentido amplo, WSS, possui média zero e uma densidade espectral de potência, PSD, de 5 watts por hertz. A gente informa que é um ruído branco, porque essa PSD é uma constante, o valor é 5, e aí se pergunta qual a autocorrelação. Então a gente sabe que, pelo teorema do Wiener-Kintin, a autocorrelação e a densidade espectral de potência, elas formam um par de transformada de Fourier. Então essa questão é basicamente a aplicação da propriedade de transformada de Fourier. Então para a gente lembrar, eu coloquei aqui essa tabela como parte do formulário. Então basicamente, só fazendo uma revisão rápida, se a gente tem, por exemplo, aqui no domínio do tempo um impulso, no domínio da frequência a gente tem um nível constante. Se aqui a gente tem por dualidade, essa propriedade chama dualidade, então se tu inverte os papéis, e se aqui tu tem um nível constante no domínio do tempo agora, então por dualidade ela tem a transformada de Fourier como sendo um impulso. E uma outra coisa importante para poder usar essas fórmulas, é que vamos supor que não fosse o impulso, fosse três vezes o impulso. Aí tem que lembrar que a transformada de Fourier é linear. Então se aparecer um fator aqui multiplicando o sinal no tempo, esse mesmo fator, por linearidade, vai aparecer aqui multiplicando a transformada. Então é fácil, por exemplo, se fosse três vezes o delta de T, aqui a transformada seria um vezes três. E assim vai. Então, por exemplo, a transformada de U de T tem essa expressão. Se aparecesse quatro vezes U de T, a gente pegaria essa expressão e multiplicaria por quatro. Então isso a gente vai estar fazendo ao longo dessa lista. Então aqui para nós, olha, a gente tem o nível da PSD cinco, não é um. Mas não tem problema. A nossa transformação, então, ao invés de ser o impulso, é cinco vezes o impulso. Ou seja, saindo da PSD aqui constante em cinco, a gente vai ter o impulso que agora tem área cinco. Então essa aí é a primeira questão. A segunda questão diz que um processo estacionário também no sentido amplo possui uma PSD também de ruído branco, três watts por hertz e esse processo é a entrada desse sistema com uma resposta em frequência HDF dada por esse filtro passa-baixo ideal. Então tem um ganho dois aqui entre menos dez e dez hertz e depois o ganho dele é zero. E as perguntas são a PSD da saída, a potência média da saída e a autocorrelação. Então, lembrem que se é um ruído branco na entrada, fica fácil porque a PSD da saída vai basicamente ser dada pela, a forma dela vai ser dada pela magnitude do HDF, como a gente vai ver aqui na resolução. Então, aqui na resolução a gente observa que a gente tem a entrada, uma PSD constante, o nível três, e aqui é um filtro com ganho dois. E aí eu faço a observação de que não se esqueçam sempre de tirar, não se esqueçam nunca, isso de tirar a magnitude e elevar ao quadrado quando se trata da aplicação dessa fórmula, que diz que a PSD de saída é a PSD de entrada vezes a magnitude ao quadrado da resposta em frequência. Então, aqui agora, fazendo o três multiplicar o dois ao quadrado, então dá doze watts por hertz, mas aí o filtro corta as frequências fora dessa faixa de tal maneira que a PSD de saída tem esse gráfico, ou seja, uma constante doze, mas na faixa de menos dez a dez. Mas ela herdou a forma aqui do filtro, como é o caso quando a gente tem na entrada um ruído branco. O item B pede a potência. A gente sabe que, por definição, a PSD é a densidade espectral de potência. Então, se nós integrarmos de menos a mais infinito, a gente vai obter a potência média. E aqui, no caso, essa integral é fácil, que é a área desse retângulo. Ele tem base vinte e altura doze, então dá duzentos e quarenta watts. E aí, no item C, a gente precisa calcular a autocorrelação. E aí, já adiantando, tem um par de transformada de Fourier que é famoso, que é o pulso e o sinc. Então, tudo que é num domínio um pulso vira um sinc no outro domínio. Então, aqui, no caso, no domínio da frequência é esse pulso, no domínio do tempo, porque aqui, no caso, é o domínio do atraso tal, é um sinc. Então, antes de entrar nos detalhes, bora só dar uma olhada para ver como é que isso fica escrito no formulário. O formulário diz assim, se eu tiver um retângulo, que ele é um, entre menos T1 sobre 2 a mais T1 sobre 2, ou seja, a base, o suporte, né, é T1, e aí, fora desse suporte aqui, ele é zero. Pois bem, no domínio da frequência, isso vira um sinc de F vezes T1 e tem uma escala aqui, um fator de escala T1, ou seja, essa aqui seria a duração do pulso vira aqui essa amplitude. Não se esqueça que o sinc, ele tem os zeros deles, ou seja, ele vai para zero em 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, na hora que tu tem F e T1, se tu igualares isso daqui a 1, para saber o primeiro zero, então, dá para ver que o primeiro zero vai ser na frequência 1 sobre T1. Aí, para a direita, indo para frequências positivas. O próximo zero é quando esse fator aqui, F vezes T1, for 2. Então, quando a frequência é 2 dividido por T1, isso também é um zero. 3 dividido por T1, 4 dividido por T1, assim por diante. E para as frequências negativas, a mesma coisa, menos 1 sobre T1, menos 2 sobre T1, e assim por diante. E aí, se o rect, o retângulo, não for de amplitude 1, se fosse de amplitude 4, não teria problema, isso ia aparecer com mais aqui um fator de escala. Então, vamos ver aqui na solução como é que ficou. Eu estou querendo, então, encontrar a transformada de Fourier inversa desse pulso que tem base 20, e aqui a amplitude dele é 12. Então, se a gente olhar a expressão, então, o que normalmente eu posso fazer é 12 é um fator de escala, eu coloquei aqui para trás. E aí, eu vou me preocupar com olhar aqui quanto é essa que seria aqui a duração. Então, olhando com calma lá a fórmula, vai ficar, então, duas vezes SW e dois W e tal. Então, no final das contas fica 240, multiplicando aqui pelo 12, SINC de 20. Então, quando é que 20 e tal, quando é que isso daqui vai ser zero? Nos valores do SINC, um, dois, três, assim por diante. Ah, e para quem não tiver lembrado, o SINC de X é definido como o seno de pi vezes X dividido por pi vezes X. Então, assim, SINC de X por definição é o seno de pi vezes X dividido por pi vezes X. Certo? Tem outras definições de SINC, mas essa aqui é a mais comum e a gente está adotando. Então, quando isso daqui vai para zero, como eu falei, nos valores um, dois, três, então é por isso que quando 20 vezes tal é um, a gente tem o primeiro zero, ou seja, na hora que o tal é um sobre 20. Depois, quando o tal é dois sobre 20 também é zero e assim por diante. E o SINC, por essa definição, no zero, a gente vai ter, isso é famoso que fica uma indefinição, fica zero dividido por zero, aí tem que usar aquela regra de L'Hôpital, derivar numerador e denominador, e aí depois de fazer isso vai chegar ao fato do que o SINC tem amplitude em zero de um. Mas aqui pelo fator de escala 240 na frente, aí está aqui em zero para 240. E notem que interessante, como a gente sabe, a autocorrelação na origem dá potência do sinal. Então coincide, quando o tal aqui é zero, o valor da autocorrelação coincide com aquela potência que nós calculamos. Então voltando aqui, essa seria, no caso, a solução da questão 2. Na questão 3, que acaba sendo um pouco mais simples, é dito que você tem um processo também estacionário em sentido amplo, e aí a gente vai fazer aquela, se assumir que o resistor é de um ômigo, para a gente ter aquela possibilidade de dizer que o valor esperado de x ao quadrado é a potência e assim por diante. Mas o fato é que o processo x possui média 5 volts e variança 16 volts. E aí a resposta de frequência do sistema ela tem esse gráfico aqui e se pede então para a saída a média, a potência média do x da entrada e a potência média da saída. Então como não tem nem autocorrelação envolvida, fica um pouco mais fácil. a gente vai trabalhar só com o conceito de média e de potência do sinal. Então olhando aqui a resolução só lembrando o denunciado que a média é 5 e a variância é 16 watts. Então a média em si como a gente sabe do WSS do processo estacionário em sentido amplo é só pegar a média da entrada e multiplicar pela resposta em frequência na hora que a frequência é 0. E aí nesse nosso caso olhando aqui para em H de F igual a 0 ali em 0 o valor desse H de F é 3. Então pronto eu tenho aqui 5 que é a média da entrada vezes o valor da resposta de frequência no nível DC que é 3 e aí a média da saída D15 no item B que a gente pede a potência da entrada X a gente sabe que isso para qualquer processo estocástico vale que é a variância mais a média ao quadrado nesse caso a variância é 16 aqui do enunciado a média é 5 então ao quadrado eu somo 25 watts mais 16 watts dá 41 watts no total já para o que seria a potência da saída eu tenho agora a variância que no caso é dada pelo enunciado que é 18 e a média já foi calculada como 15 então elevando ao quadrado e somando dá 243 volts nem se então essa relativamente é fácil eu peguei esse exemplo do livro texto então o livro texto diz assim considera o processo estocástico que é um ruído branco ele tem média nula e densidade espectral como a gente espera de um ruído branco é constante aqui é em 0 sobre 2 é comum usar essa letra em 0 e o dividir por 2 é porque quando a gente usa espectro bilateral e tem frequência negativa e positiva esse 2 já ajuda a cancelar com duas vezes a largura de borda mas o fato é esse daqui então é o nível constante da PSD e a gente pode logo calcular que a autocorrelação que é transformada de fluir inversa da PSD então é um impulso cuja área é escalada por esse nível constante mas aí o que a questão pergunta seria a média a autocorrelação e também a potência média do processo que seria a saída desse filtro aqui então a gente tem nesse caso um filtro que passa baixa e aí a gente pode calcular simplesmente pegando que a resposta em frequência é o divisor de tensão se a gente olhar que a impedância do resistor é o próprio valor de R e aqui seria a impedância dele seria 1 dividido por J 2PF vezes C então fazendo o divisor de tensão a gente obtém essa resposta em frequência essa daqui é a impedância em cima do capacitor e aqui é a impedância da soma dos dois então se eu multiplicar por J 2PF em cima embaixo opa J 2PF C em cima embaixo eu posso reescrever dessa forma e aí eu vou agora olhar para cá mas basicamente é a mesma resolução então aqui eu já tenho a minha H de F e aí a média da saída é a média da entrada vezes o nível que o filtro dá o ganho que o filtro dá para o nível descer que no caso aqui é 1 então se a gente substitui 0 aqui olha F igual a 0 e zerar essa parte fica 1 dividido por 1 então esse ganho aqui é 1 mas aí eu tenho ainda a minha entrada que tem média 0 então a saída vai acabar ficando 0 vezes 1 0 autocorrelação eu vou ter uma discrepância com a resolução do livro eu vou apresentar por aqui então a maneira mais fácil de calcular autocorrelação nesse caso é primeiro obter a PSD e aí depois se obter a autocorrelação usando a transformação de fluir ao invés então vamos usar essa técnica porque a densidade espectral da entrada é um nível constante então fica relativamente fácil calcular a PSD por essa forma basta eu achar que a resposta em frequência a magnitude é o quadrado dela então fica 1 ao quadrado mais 2 2πfrc ao quadrado e multiplicado aqui pela PSD de entrada que é n0 sobre 2 então eu tenho que calcular a transformação de fluir à inversa dessa expressão o que pode parecer difícil mas se a gente olhar a tabela de Fourier tem um par que é a exponencial de A e o módulo de T que aqui no caso para a gente vai ser tal ela tem basicamente essa cara aqui de você ter 2πf ao quadrado como está aparecendo aqui e aqui A ao quadrado então eu só tenho como tarefa transformar essa expressão em algo que me permita usar essa tabela então eu vou ajustar essa expressão para que fique isolado esse cidadão eu vou eu vou fazer aparecer aqui o A ao quadrado e aqui tem o 2A tá certo? aí eu já vi que eu me enganei aqui que eu considerei que era só 2 mas vamos lá eu vou mostrar para vocês o meu erro e o livro tá certo então de novo transformado em linear e a gente pode basicamente colocar em evidência qualquer fator de escala e aí para isolar o termo que a gente quer que é o 2πf eu vou dividir por r ao quadrado c ou seja colocar ele em evidência ou seja eu vou reescrever o n de 0 dividido por 2 vai ficar desse jeito vocês veem que se eu multiplicar eu retorno para o lado daqui mas por que que eu fiz isso? porque agora eu tenho meu 2πf e aí eu também posso identificar o A aquele termo aqui que era chamado de A e aí se o o a transformada só lembrando é A ao quadrado né aqui o par que a gente quer usar então basta eu dizer que aqui o A é 1 sobre RC e aí eu já estou aqui com a cara dessa dessa transformada né aqui então eu posso colocar o n 0 2 aí o quadrado c mas eu quero fazer aparecer o 2 aqui no numerador e na verdade eu tinha que fazer aparecer o 2A né foi isso que eu errei aqui eu tenho que também fazer aparecer o 2A então na hora que eu pra fazer aparecer o 2A eu tenho que dividir por RC aqui e multiplicar por RC aqui na frente aí vai aparecer o 1 sobre RC aqui e eu posso usar transformar de Fourier que indica essa então ficou faltando aqui 1 sobre RC e quando a gente colocasse o outro fator aqui é RC né que basicamente compensa o que a gente inseriu ia cancelar que ia cortar né e de vez de ficar real quadrado e C ia ficar só RC que aí é o que coincide com o livro então é melhor voltar aqui pro livro notem que quando a gente faz aqui pelo livro né ele fez o arranjo todo e a resposta deu essa deu n 0 dividido por 4 RC na minha como eu esqueci daquele fator 1 sobre RC ficou o RC ao quadrado ele apareceu duas vezes mas isso não interessa tanto agora eu só queria que vocês percebessem o trabalho que deu não foi grande mas pra arrumar de acordo com o par de transformar e aí esses fatores aqui todos que são fatores de escala eles não preocupam tanto basta que eu identifique que aqui dentro eu tenha transformado de novo ficou faltando aparecer aqui duas vezes A se o A é 1 sobre RC eu devia estar fazendo aparecer aqui 2 dividido por RC e aí no caso então ficaria a resposta que o livro dá e aqui então é só esbocei a cara da autocorrelação na saída que tem essa cara aqui de o módulo de tal que faz com que fique com essa exponencial decrescente dessa forma e aqui seria na hora que isso daqui é 0 elevado a 0 dá 1 aí ficaria esse fator mas de novo não tem o termo RC aqui não está ao quadrado 2 fica ao quadrado mas não é RC ao quadrado essa resposta é essa bem daqui certo o livro está correto bem aí o outro item que o livro calcula é a potência média e aí é fácil porque a gente já tem autocorrelação a potência média é autocorrelação no origem aí basta substituir por 0 aí de novo aqui o RC não apareceria ao quadrado aí eu quis aproveitar também esse exemplo 7.10 mas sem complicar no sentido de que o livro originalmente aí diz assim processo estocástico galciano a média correlação são essas aí o processo passa através de um sistema linear invariante cuja resposta de impulso é essa daqui é menos T ou de T e aí tu tens essa saída aí ele pede aqui olha deseja determinar a função densidade de probabilidade de segunda ordem ou seja é uma densidade conjunta de duas variáveis aleatórias do Y tipo em T1 no tempo T1 e no tempo T2 mas aí as expressões ficam um pouco maiores tem que lidar com a matriz de covariança ao invés de só covariança então a gente não viu isso em classe eu vou fazer o seguinte eu vou só usar esse exemplo mas ao invés da função densidade de probabilidade conjunta a gente vai só estudar como é que é a PSD da saída e a autocorrelação da saída tá certo então ele calcula aqui olha né e também tem uma uma discrepânciazinha eu vou calcular aqui então tá meio desfocado mas basicamente isso daqui é só do enunciado a média é meio e a autocorrelação da entrada é 2 tal 2 delta de tal mais 1 quarto e a resposta em pulso é elevada a menos T1 de T então a primeira coisa para calcular a PSD a gente vai achar a resposta em frequência então é importante isso a resposta em frequência como vocês sabem é a transformada de Fourier da resposta em pulso então olhando lá na tabela vejam só se a gente tem na tabela E elevada a menos ATU de T nesse caso aqui o A é 1 e como ele é maior que 0 né eu posso então usar essa transformada que é 1 dividido por no caso aqui o A é 1 1 mais J 2PF então usando essa propriedade vê se vocês conseguem perceber que o E elevado a menos T o de T vai dar 1 dividido por o A que é 1 mais J 2PF olha essa é a resposta em frequência nunca esqueçam tem que tirar a magnitude aí tirando a magnitude fica esse número aqui está em forma cartesiana para achar a magnitude a parte real ao quadrado 1 ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado 2PF ao quadrado e como a magnitude em si é elevada ao quadrado convenientemente essa raiz quadrada é cancelada e fica a magnitude ao quadrado como sendo 1 mais 2PF elevado ao quadrado então esse cidadão é a magnitude ao quadrado da resposta em frequência e a PSD no sinal de entrada é 2 ΔF mais 1 quarto então eu vou multiplicar e aí vai ficar a primeira parcela multiplicada por isso da 2Δ dividida por esse denominador e aqui mais 1 quarto vezes esse cidadão aí aqui eu também fiz uma barbeiragem de esquecer o A mas por sorte como A é aqui 1 então 2 vezes A é 2 não deu problema mas eu tenho que fazer aparecer o 2 aqui em cima e por isso eu dividi por 2 embaixo então olhando para cá olha e para a tabela essa é a transformada de Fourier do E elevado a menos o módulo de tal essa outra parcela é mais chata um pouquinho mas aí tem uma propriedade do impulso que é vê se vocês concordam esse cidadão ele é 0 a menos da origem então todos os valores fora da origem vão ser zerados e aí quando esse cara aqui está em 0 o F é 0 isso daqui vai para 0 fica 1 então quando a gente faz a análise na verdade o impulso fez digamos assim a eliminação de todos os valores fora o valor que tem na origem na origem o valor que essa função essa parcela que tem é 2 delta F então se a gente reescreve a peça d de saída como 2 delta F mais 1 oitavo disso daqui agora para calcular a autocorrelação é fácil porque a transformada inversa do impulso é 1 se ele está escalado de 2 transformada inversa é 2 1 oitavo é um fator pode ser colocado em evidência como a gente viu a transformada inversa disso daqui é elevada a menos módulo de tal e aí com isso então fica resolvida essa outra questão e aí a gente tem a lista basicamente discutida